É de TV, um canal 100% você. Estamos saindo do ar pela manutenção técnica de nossos transmissores. Mas em instantes, às 5h10, assista. Interprogramas 3.0 6 horas, Jornal do É de TV, primeira edição. 7h20, A Turma do Segundo Ano. 8 horas, É de TV Esporte. 8h15, É de 4 TV Kids. 8h20, Meio Dia, Jornal do É de TV, segunda edição. 1h, Cartoon Cartoons. 1h10, Festival de Animes. 3h, Red Winners. 13h30, Doom Marty. 4h, A Turma do Pica-Pau. 4h30, Sessão Extra, Zeke e Charco e Oscars Loises. 5h, Ed e Onski 2. 5h30, Ed e Seus Amigos. 6h, As Mister Venturas de Bob e Leo. 6h15, Ed e BT 101. 7h, Cinemania com a estreia do filme Kung Fu Panda 3. 8h, TV Pegadinhas. 9h, Sessão Multishow. Usmune e Ferdinando Show. 10h, YouTube Pupi BR em 1 hora. E às 11h, Reprisando. Boa noite. '' the o 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 oğı '' '' o o o our ! '' '' o o